Por iniciativa do vereador Luiz Cláudio, a Câmara Municipal de Cuiabá, a atual legislatura, irá revisar, pasme vocês, mais de 6 mil leis que foram aprovadas durante os anos aqui no Parlamento, leis essas que são uma verdadeira aberração. O vereador conversou comigo e ele citou uma dessas aberrações, dessas famosas leis inúteis. Nós propomos isso porque nós nos deparamos aqui como vereador de primeiro mandato com diversas leis sem utilidade nenhuma, sem eficácia nenhuma e leis inócuas, sem aplicabilidade. Então a proposta foi que fazermos todo esse estudo dessas mais de 6 mil leis que existem no nosso município e revogar aquelas que não têm utilidade nenhuma. Agora ainda tem outro detalhe, as leis que tratarem do tema de uso de ocupação de solo, do Código de Conduta da cidade, nós queremos trazer para dentro desses códigos para enxugar essa legislação que é muito grande na nossa cidade. Você poderia citar pelo menos uma ou duas dessas leis aí que não têm utilidade nenhuma? Tem uma lei que trata de espaços fumantes na Praça Bispo Dom José, uma praça que já é aberta aqui, com cartazes que indicam para as pessoas não fumarem. Tem uma lei da poesia dentro do ônibus, né? A gente tem que tratar primeiro do transporte coletivo, do ar-condicionado, para depois colocar um poeta dentro disso aí. Acho que é uma lei que não tem eficácia nenhuma. Então, em outras leis, a gente vai fazer o estudo agora, uma por uma, com uma comissão formada por um representante de cada partido nesta casa. E leis, assim, que são de fundamental importância, que não foram colocadas em prática. O senhor poderia citar uma? Aí a gente ainda não tem esse conhecimento, porque a gente não aprofundou nesse estudo ainda. Mas nós vamos nos deparar também com legislação de muita boa eficácia, de muita boa eficácia que não foi aplicada pela população, pelo poder público, né? E isso a gente vai nos deparar no decorrer desse suado estudo aí dessa legislação de Cuebá. Só para encerrar, agora fica a cargo da mesa, diretora da casa. O senhor acha que esses trâmites aí, essa questão mais burocrática, ainda esse ano pode ser revisto isso aí? Sim, a resolução, o projeto de resolução já foi aprovado nesta casa. Agora a mesa diretora fará a publicação da resolução e depois a convocação dos partidos para indicar o membro e em seguida a portaria. Eu acredito que no prazo de 15 dias a comissão já pode começar os seus trabalhos nessa casa. Obrigado. 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 Obrigado.